Música Então para o nosso bolo nós vamos começar batendo a manteiga, eu derreti ela, mas pode ser em temperatura ambiente também, e o açúcar. Pode ser açúcar demerara, açúcar mascavo, o que vocês desejarem. Vamos bater os dois. Música Vou acrescentar quatro ovos e vamos bater mais um pouco. Vou colocar agora a essência de baunilha. Música O trigo Canela a gosto O fermento E vamos mexer. Música Agora a gente vai acrescentar as maçãs. Música Elas estão picadas e eu coloquei meio limão por cima para não escurecerem. Música Nossa massa fica assim, bem pedaçuda, bem gostosa. Agora nós vamos levar para uma forma untada e enfarinhada. Untei e enfariei a minha forma. Essa minha forma ela tem 20 por 20, mas vocês podem fazer numa maiorzinha se vocês quiserem, para ele ficar mais baixinho, que eu acho que fica mais gostoso baixinho. Mas a única forma que eu tenho no momento é essa. Vou dispor a minha massa aqui. Música 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 Vamos lá. E por cima, para formar uma casquinha bem crocante, a gente vai jogar um pouquinho de açúcar. Vamos levar ao forno por volta de uns 30, 35 minutos. Nosso bolo já saiu do forno, já está frio. Eu vou deixar ele na forma mesmo, mas vocês podem desenformar. Fica com uma casquinha, ó. Por conta que o açúcar caramelou aqui em cima. Ele fica um bolo bem macio e bem molhadinho por conta das maçãs. E essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se fizerem, deixe para mim nos comentários o que vocês acharam. Também segue a gente lá no Instagram, arroba Laís Cake Design. Eu vou ficar muito feliz de ver vocês lá me acompanhando. Um grande beijo, até a próxima receita. Fiquem com Deus e tchau, tchau.